Salve galera, vamos ver agora ao vivo quem levará a melhor, Palmeiras ou São Paulo, disputa de pênaltis, Supercopa do Rei, é isso aí galera, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, as imagens são da Energia 97, link na descrição, deixa eu dar o play aqui porque está ao vivo cara, vamos lá. São Paulo, Supercopa, o Palmeiras já tem a última conquistou do time do Flamengo, Caleri na primeira cobrança de pênalti, o Everton está no gol, Jonathan Caleri autorizado, correu, bateu, é gol, e bateu bem demais Galeri, bateu bem demais, de perna direita ele bateu aberto no canto esquerdo do goleiro Everton que esperou, ele aguardou até o último momento como a cobrança do Caleri foi firme, foi forte, até acertou o lado ali o Everton, mas a bola já estava na rede, 1x0 o São Paulo sai na frente Mas eu gostei que o Everton esperou viu, tem que ser assim, tem que esperar o cara bater e tenta ir, é assim que funciona, não escolher lado porque senão não dá, mas vem ele, Rafael Veiga, vem pra cobrança, aliás a primeira do Palmeiras pra poder empatar o jogo, tem que empatar o jogo hein seu Bento, fica lá, se balançando, na risca, vem Veiga, correu Veiga, bateu, gol, com energia, empata o jogo, mas o Rafael foi na bola, quase que pega Zé Quase né, ele geralmente bate cruzado né, ele bate no canto cruzado, não bateu tão bem não, o Rafael foi meio com a mão mole hein, se vai com a mão mais durinha É, se vai numa escarola e não vai numa alface crespa, pegaria o pênalti, mas o que importa é que a bola entrou, 1x1 o São Paulo vem pra cobrança E aí André Canieri, é Giuliano Galopo André? Oito pênaltis na carreira, oito pênaltis marcados, é o batedor oficial, 14, Giuliano Galopo vai bater Ele bate de um jeito característico, canto esquerdo do goleiro, vamos Giuliano, Galopo correu pra bola, bateu, é gol! E bateu bem demais André, ele dá aquela paradinha e normalmente é goleiro pra um lado, bola pro outro, foi o que aconteceu, ele bateu hoje na porrada mais forte, como disse o Dodô Normalmente é no jeito de perna direita, bola cruzada, o Everton pro lado, 2x1, São Paulo na frente Não foi tão no canto não, viu? Se o Everton espera um pouquinho mais, é capaz de pegar essa bola, né, seu Bento? É, ele mudou, geralmente ia dar um pulinho antes, dessa vez não fez isso, foi direto, bateu firme, né? O Everton tá esperando, né? Menino, hein? Vamos lá, menino Gabriel Menino pra cobrança do... Vai errar, vai errar Tem que empatar de novo, 2x1 pro time do São Paulo na cobrança de penalidades, é a final da Supercopa Rei Gabriel Menino vem de perto da direita, vem pra bola, deu uma paradinha, bateu, gol! Bateu no meio do gol, mas fez, é? Fez, Gabriel Menino ninguém sabe como ele cobra, né? Porque geralmente quem é o batedor oficial é o Veiga, depois o Piqueires e o Gomes E aí o Rafael não tem como estudar o Gabriel Menino, bateu no meio, a bola passou longe do goleiro São Paulino E tá empatado o jogo Ô, Zé, ele bateu aonde tava o goleiro, o goleiro saiu da bola Saiu da bola É a hora de pegar agora, vamos! Pablo Maia, André Ranieri Camisa 29, ele bate bem pênalti, também bate bem, de média distância Jogador novo, mas que parece um veterano Tem experiência, camisa 29, Pablo Maia na bola, Fernandão Vamos lá, Pablito Pablo Maia pra toma distância, o Everton ali no meio do gol É o terceiro pênalti do São Paulo Pablo Maia correu pra bola, bateu, é gol! E que categoria André Ranieri? Que beleza Vai perder! Vai perder! Que bateu contra o Atlético Mineiro há dois anos atrás e marcou o gol, né? O gol da classificação do Palmeiras para a final Zagueiro Murilo toma distância, ele contra Rafael Vamos lá, Murilão, tem que empatar o jogo de novo 3 a 2 pro time do São Paulo e a terceira do Verdão agora Por enquanto ninguém perdeu nada Murilo Na meia lua ali ele foi, hein? Vem pra bola, Rafael fica lá, se balançando Murilo, lentamente pra bola, olhou pro goleiro, bateu, pegou o goleiro! Errou! Mas ele telegrafou, hein, Zé? Errou! É, e ele bate no alto, né? Que beleza Ele bate no alto, ele recuou pro goleiro, né? O zagueiro recuar a bola pro goleiro é complicado Rafael só deitou do lado esquerdo e fez a defesa O Palmeiras vai largando atrás das penalidades Murilo perde o pênalti E foi buscar André Ranieri lá Pois não, Betão? Foi mal Bateu como o goleiro gosta Meia altura Meia altura, não tem lá Bateu mal, não escolheu Não foi nem meio e nem canta Aí ficou fácil E o Bento, ele falou antes aqui Falou, ó, ele bate sempre no canto esquerdo do goleiro Foi o que aconteceu Michel Araújo Michel, capricha Michel O Everton no centro do gol Um São Paulo em vantagem 3x2 Michel correu Bateu É gol! E que golaço, Guerriere! As batidas do São Paulo impecáveis Mais uma vez É a terceira que o Everton vai pra um lado E a bola vai pro outro De perda esquerda, Michel Araújo Bateu muito bem Com força Bola colocada Ele bateu cruzado O Everton pulou pro lado direito dele O Everton Gol Do São Paulo Que vence a disputa Por 4x2 Se o Palmeiras errar agora O São Paulo é campeão da Supercopa Reis Será? Impressionante O Palmeiras nos pênaltis É uma coisa boa Tomara Não dá, viu? Hoje faltou um pouquinho de ousadia Eu achei, viu? Pra mexer no ataque Pra poder o Palmeiras Ah, é? Sair aí melhor, né? Que triste Agora é Piqueiresa, hein? Piqueiresa pra bola E o Piqueiresa tem que fazer o gol Porque senão termina o jogo, hein? Tem que fazer O São Paulo tem que perder O Palmeiras tem que marcar de novo Ficou numa situação difícil Piqueiresa pra bola Bateu Pegou E acabou O São Paulo É campeão da Supercopa do Brasil São Paulo Futebol Clube Campeão de tudo Campeão de tudo Campeão de tudo Tricolor Rafael pegou O Rafael gigante O Rafael foi buscar André Garieri Faz a defesa Faz a defesa Rafael Ele foi criticado Não seria um goleiro Pegador de pênaltis Mas não foi isso Que ele mostrou agora Das quatro cobranças Do Palmeiras Ele acertou o canto Em duas E fez a defesa O São Paulo é campeão Da Supercopa do Brasil A Supercopa Rei Era o último título Que faltava Quem diria Campeão inédito Da Copa do Brasil No ano passado Agora campeão Da Supercopa do Brasil O Caleri Comemora demais E Thiago Carpini Em cinco jogos Entrando para a história Do São Paulo Primeiro porque acabou Com aquele tabu Na Neoquímica Arena E agora conquista Um título É o treinador mais jovem A conquistar um título No comando do São Paulo Desde Muricy Ramalho Muita festa Por parte do São Paulo Campeão da Supercopa do Brasil Do Mineirão Fernandão Que festa Na torcida do São Paulo Marquão, 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 Marquão Cadê o Palmeiras? Saiu De tudo De tudo Qualquer campeonato do mundo O São Paulo É campeão Da Supercopa, Marquão Menos um, né Fernando Fernando Camargo A torcida do São Paulo Tá feliz da vida Você imagina Esses caras tão em loco Viajaram até Belo Horizonte Pra poder acompanhar Essa decisão Que foi frenética Fernando Camargo O jogaço Tanto Palmeiras Quanto São Paulo Tiveram grandes oportunidades Durante a partida Acabou sendo resolvida Nas penalidades E aí apareceu Um novo herói Com a camisa do São Paulo Fernandão O goleiro Rafael Conseguiu fazer Duas grandes defesas Das cobranças do Murilo E também do Piqueires Aliás, Fernando Camargo Tô feliz em dobro É um presente antecipado De aniversário Amanhã é meu aniversário Eu tô sabendo, Marquão E tamo aí, Fernando Vamos comemorar Aliás, título importante Não só pela taça, né Afinal de contas É sempre alguma coisa importante Você ganhar um troféu Por mais que não seja realmente Um título como o brasileiro Copa do Brasil Mas vale 10 milhões Cara, 10 milhões São Paulino Parabéns aí Pelo título inédito Da Supercopa do Rei É uma homenagem Ao Rei Pelé A Supercopa do Brasil Se transformou Na Supercopa do Rei Parabéns aí Ao São Paulo Futebol Clube Ao torcedor Do Tricolor E o São Paulo Não é campeão de tudo não, viu Fernando Camargo Está enganado O São Paulo Nunca venceu A Série B É isso aí Nunca venceu a Série B Já outros times Por aí No Rio Em São Paulo Já ganharam Várias Série B Né galera É isso aí Muito bem Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva aqui No nosso canal E ative o sininho Tamo junto Saudações Fui